Tchau! Lote número 41 Sherry Seller 1.5 Rete 16, 17 Tá com o câmbio danificado Possui o kit de gasto necessário regularização Por conta de quem comprar Olha o gás, 13 mil reais Eu tenho oferta do Paraná, que ainda mais que 13 mil Tem uma nota mesmo, senhor? Vem com o manual 13 mil reais, oferta online Brigando 13, 13, 13 mil 13, 13 mil online, que ainda mais que 13 mil 13 mil reais, oferta online brigando 13 mil Do Luma, é o lote 41 Seller 1.5 16, 17 e 500 online 13, 500, oferta online brigando 13, 500, 13 mil e 500 online Do Luma, que ainda mais 14 mil 14 mil reais de São Paulo, oferta 14 mil online do Luma, e que ainda mais 14 mil e 500, 14 mil e 500 Oferta online, 14 mil e 500 Online do Luma, e que ainda mais É o lote 41, seller 1.5, Rete 16, 17 Em leilão, 14 mil e 500 Eu tenho, 14 mil e 500 online Oferta por enquanto, e se não mais Eu estou pegando o condicional online Do Luma, 14 mil e 500, oferta online 14, 500 online é condicional Do Luma e duas, é o lote 41 E 14 mil e 500 reais A oferta online Se ninguém mais, 14 mil e 500 Online, tempo É condicional 14, 500 Lote 42, não quer o condicional? Então volta o lote 41 Cavalheiro online não quer o condicional Autos, considera a última oferta Estou voltando a leilão Lote 41 Seller 1.5, Rete 16, 17 Oferta anterior de 14 mil reais E estou pegando o condicional É o 41 que está em pregão 14 mil reais a oferta anterior Eu estou pegando o condicional Do Luma, quem dá mais que 14 mil? 14 mil reais a oferta de São Paulo E se não mais é condicional Do Luma e duas, ninguém mais E 14 mil reais a oferta online Se ninguém mais, 14 mil Online É condicional 14 mil Lote número Do lote 47 Ao lote 62 O pedaço de financiamento Pelo Banco Pan Lembra os senhores Que haverá o acréscimo de logística De 190 reais para as motos 390 reais Para veículos de passeio E 840 reais Para caminhões, ônibus e vans E o IPVA 2024 Está pago IPVA pago É Banco Pan vendendo Lote número 47 Ideia de Venture 1.8, 13, 14 Leilão Sistema de escapamento de gás danificado E faltando peças Possui o que te gás Se necessário regularização É por conta de quem comprar óleo e gás 12 mil reais Eu tenho por enquanto no Ideia 12, 12 mil Oferta online Por enquanto 12 12, 12 mil Online E quem dá mais 12 mil reais online Do Luma 12 mil reais Eu tenho em 500 12 mil e 500 Também online 12 mil e 500 Oferta online Por enquanto 12, 500 É o lote 47 A oferta online 12 mil e 500 reais Eu tenho oferta online Por enquanto Ideia de Venture 1.8, 13, 14 Em leilão Eu tenho online Perão Preto mandando oferta 18 mil e 500 Online Quem dá mais 18 mil e 500 reais Eu tenho online Do Luma 18 mil e 500 Oferta online 19 mil 19 mil e online Do Luma 19 oferta online Por enquanto 19 IPVA pago Weekend Adventure 18 e 18 Em leilão 20 mil 20, 20 mil Oferta online Por enquanto 20 20 mil e 500 Eu tenho Osasco Mandando oferta 20 mil e 500 Online E quem dá mais 20 mil e 500 21 mil 21 e 500 Também online 21 e 500 Eu tenho 22 22 oferta online 22 online Eu tenho e vou vender Do Luma 22 oferta online 22 online Eu tenho e vou vender Do Luma 22 e 500 Do Luma 22 e 500 Oferta online 23 mil Do Luma E 500 Do Luma 23 e 500 Eu tenho oferta de Mauá 24 mil Do Luma 24 mil reais Eu tenho e 500 Do Luma 24 e 500 Eu tenho online 24 e 500 Eu tenho e vou vender Do Luma É o lote 70 24 mil e 500 reais A oferta de Osasco Se não mais 24 e 500 25 mil E 500 Online 26 também 26 online Do Luma 26 mil reais A oferta online 26 eu vou vender Do Luma Do Luma 26 mil A oferta online Se ninguém mais 26 mil E 500 Do Luma 26 e 500 Eu tenho de Mauá 27 voltou Do Luma 27 mil reais Eu tenho online 27 eu tenho e vou vender Do Luma E 27 mil A oferta online Se ninguém mais 27 mil Online Tempo Vendido online 27 mil Lote número 74 Weekend Adventure 19 e 20 Leilão 690 reais Referente a logística Por conta de quem comprar 26 e 500 Online 26 e 500 A oferta online Por conta do 27 mil 27 mil reais Eu tenho 27 e 500 27 e 500 Eu tenho e 500 Online 28 mil e 500 A oferta online 29 mil 29 mil reais É contagem Minas Gerais 29 mil Online Eu tenho 29 29 e 29 E 500 Eu tenho também 30 mil 30 e 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 500 30 e 500 Eu tenho 9 Iguaçu 30 e 500 É online 30 e 500 31 mil E 500 Também online 32 online 32 oferta online Obrigado 32 32 e 500 Eu tenho 33 33 e 33 33 e 33 33 é online 9 Iguaçu Rio Andando a oferta E 500 São Paulo 34 mil 34 mil reais A oferta online 34 e 500 Eu tenho 35 35 online Eu tenho e vou vender Uma 35 mil reais A oferta online 35 online Eu tenho e vou vender 2 e 2 e 500 Boaí uma 35 mil E 500 Eu tenho online 35 e 500 Eu tenho e vou vender E 6 agora Suzano Boaí uma 36 oferta online 36 eu tenho e vou vender 2 e 2 e 36 mil A oferta online Se ninguém mais 36 mil Online Vendido 36 online Lote número 113 Honda HRV XCVT 2121 Em leilão Sinistro Recuperado De alagamento Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar Tá funcionando HRV Olha que beleza Funcionando A interna Tá muito bem conservada E quer saber A quilometragem Henrique Qual o KM Vou falar pra você É nova 27 mil É 27 mil piloto 27 mil Confirmado 27 mil KM rodados apenas É nova demais Olha aí HRV 2121 Em leilão Eu tenho oferta De 61 mil A oferta online A oferta online A oferta online Quem dá mais que 62 62 Eu tenho oferta online Estão juntos 63 64 online 64 e 5 online 66 de pé 66 cavaleiro de preto 66 eu tenho de pé Oferta por enquanto 66 E quem dá mais 66 eu tenho plateia E 7 online 67 e 8 68 voltou 68 e entrou online 68 mil reais Entrou oferta online 68 online e 9 69 eu tenho de pé 69 oferta plateia 69 eu tenho plateia Oferta por enquanto 69 e quem dá mais 69 eu tenho mesa É o lote 113 na tela 69 mil reais Eu tenho e vou vender Autorizou vendo Do Lima 70 mil Pode cair o incremento Agora para 500 O incremento é de 500 E 500 71 online E 572 online 72 oferta online E 500 72 e 500 Eu tenho e vou vender Do Lima 72 e 500 A plateia 72 e 500 Eu vou vender E 3 online Do Lima 73 oferta E 500 voltou 73 e 500 Do Lima 73 e 500 A plateia 73 e 500 2 e 2 E 74 mil online Do Lima E 500 voltou Do Lima 74 e 500 A plateia 74 e 500 Eu vou vender Do Lima 74 mil e 500 reais Comigo A plateia oferta Se ninguém é mais 74 e 500 Parabéns vendido De preto 74 e 500 Lote número 118 Mitsubishi Lancer 2.0 HLE 16 e 17 Em leilão 5 mil e 500 reais Eu tenho no Lancer 26 bi online É de Mauá 26 online Eu tenho 26 26 online Do Lima Tem teto É teto solar Aqui chique 27 e 500 online 28 mil E 500 online 28 e 500 Eu tenho São Caetano 29 é de Mauá E 500 voltou São Paulo 29 e 500 online E quem arredonda 30 mil arredondou Eu vou vender Uma 30 e 30 mil 30 e 30 mil online E 500 Do Lima 30 mil e 500 online Eu tenho E se não mais E se não mais Eu vou vender 31 mil Do Lima 31 mil reais A oferta online 31 mil reais Eu tenho Vou vender Dois e duas E 31 mil A oferta online Se ninguém é mais 31 mil Online Ninguém é mais Vendido online 31 Lote número 142 Montana Sport 1010 em leilão Veículo Sinistro de média Recuperado Delagamento Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar O motor não é original Mas está regularizado Na barra do áudio registro Eu tenho Oferta de 13 e 500 Há uma oferta online 13 e 500 Eu tenho Oferta online Por enquanto E quem dá mais 13 e 500 online Oferta por enquanto 14 mil 14 mil reais Eu tenho Oferta por enquanto 14 e 515 É dia de uma 15 mil reais Oferta online 15 e 500 Também online 15 e 500 Eu tenho Jundiaí Do Lima Quem dá mais É o lote 142 15 mil e 500 Eu tenho Oferta online 15 e 500 online Oferta por enquanto Mesa 15 e 500 online Do Lima 15 e 500 Eu tenho lá 16 mil Também online 16 online Eu tenho O dia de uma Pode cair Incremento para 200 O incremento agora É de 200 e 200 reais Jundiaí Mandando 16 e 500 16 e 500 Eu tenho online Por enquanto 16 e 500 online 16 e 500 Eu tenho E autorizou Vendo Do Lima 16 e 500 Oferta online 16 e 500 Eu tenho 16 e 7 Do Lima 16 e 7 Oferta online 16 e 7 9 Do Lima 16 e 9 online 16 e 9 Eu tenho Vou vender 12 e 2 16 e 900 reais 17 e 100 Do Lima 17 e 100 Oferta online E 300 Do Lima 17 e 3 Eu tenho online 17 e 3 Eu vou vender 12 e 2 17 e 100 reais A oferta de Jundiaí 17 e 300 Vendido Online